o devocional diário série pacificadores terceiro episódio olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte voltamos para a continuidade da série pacificadores e nesse terceiro episódio eu quero falar um pouquinho sobre um mundo que não se aguenta enquanto espera lembro você no início do episódio de hoje que baseamos a série no texto de romanos e no episódio de hoje eu quero voltar ao texto bíblico uma vez que já fizemos um olhar sobre a história e constatamos o que ocorreu de incomum de comum aliás cada peste sindemia praga pandemia que acometeu a humanidade ao longo do tempo no episódio anterior falamos de muitos pontos incomuns e constatamos que na verdade todo esse sofrimento representa todo o desespero e aflição de uma humanidade sem esperança em trevas desesperada por respostas nesse terceiro episódio começamos aqui quero voltar ao texto bíblico que baseia essa série o texto do livro de romanos no capítulo 8 nos versos 18 e 19 que diz assim porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de deus me chamaram atenção três palavras nesse texto bíblico a primeira primeira delas ardente expectação eu fui buscar o significado dessa frase ela está posta aí com os seguintes sinônimos ardente expectação significa com grande expectativa com muita impaciência eu esperando algo impacientemente como com a cabeça levantada olhando quando virar de onde virar quem virar esperando por algo ou então com vívido por algo ou então com vívido anseio uau eu poderia substituir nesse texto a frase ardente expectação por qualquer um desses sinônimos grande expectativa muita impaciência como olhando de cabeça erguida por onde vem quando virar de onde virar ou então com vívido anseio também me chamaram atenção além de ardente expectação a outra frase manifestação e essa manifestação aqui de respeito a revelação o momento em que deus vai revelar o que os seus filhos são o que seus filhos realmente são a que revieram essa existência para que são quis palavras fortes especial no versículo 19 porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de deus além de ardente expectação e além de manifestação me chamou atenção também igualmente nesse texto a palavra filhos de deus porque olhando para o texto do evangelho no versículo do evangelho de mateus capítulo 5 versículo 9 jesus diz que bem-aventurados os pacificadores uau quem são os verdadeiros filhos de deus os pacificadores e aí a série com o título da série já começa a ganhar significado falando um pouquinho ainda sobre essa questão da manifestação da ardente para nós sermos tão rasos assim no exercício é de interpretação e talvez descendo um pouquinho nível fazendo essa esse exercício interpretativo de uma maneira mais profunda nesses versículos onde paulo encorajava os romanos na esperança de que o sofrimento deles daqueles e também deste tempo não se poderiam comparar com a glória do porver esses versículos na verdade eles tratam da redenção futura de todas as coisas em cristo jesus é bem verdade e interessante que eles remetem a figura de uma mulher grávida cercada por pessoas que aguardam ardentemente ver o fruto que ela carrega no seu ventre que embora seja já sendo uma verdade já sendo uma verdade para aquela mulher que sente ver as transformações no corpo dela que sabe que carrega algo que interage com aquele bebê com aquela gravidez mas é fato que ainda não está completo não se concretizou não veio à luz embora isso remeta a redenção de toda a criação mas também possui sua aplicação nesta jornada é como se fosse a figura de da igreja cercada de pessoas querendo conhecer o fruto que ela carrega dentro de si que é um sinal de esperança para toda a criatura sofrida então meu irmão e minha irmã notem comigo o destaque que eu dou a essas três palavras do texto ardente expectação manifestação e filhos de deus voltamos no próximo episódio da série amanhã se você ainda não é inscrito no nosso fazemos aqui juntos clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo e aí e aí e aí